E chegou a hora de conferir mais uma reportagem da série Eu Longe das Quadras, que vem contando como atletas e técnicos das equipes da Copa Rio Sul de Futsal estão se preparando até que seja retomado o torneio no ano que vem. O papo de hoje é com um cara que tem faro de gol apurado, Russinho de Piraí. Se chamar ele pelo nome, talvez o pessoal aqui de Piraí nem deve conhecer. Vinícius Souza. E aí? Mas pelo apelido fica mais fácil, né? Russinho, pivô do time da cidade, que hoje está com a gente aqui no ginásio do Centro de Eventos para bater um papo sobre Copa Rio Sul de Futsal, pandemia. E aí, Russinho, como é que estão as coisas? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Tudo tranquilo. Vamos falar um pouquinho então de Copa Rio Sul de Futsal, de pandemia, lembrar de alguns momentos marcantes, falar do futuro. O pivô já disputou oito copas. Uma por Mendes e sete por Piraí, onde conquistou o título em 2019. Aliás, eles são os atuais campeões, já que no ano passado o torneio foi interrompido pela pandemia. E nesse ano, não foi realizado. Nós fizemos uma campanha intocável, não perdemos para ninguém. Deu o direito do empate na final, isso fez a diferença, fomos campeão. É um currículo com taça e muitos gols. Mais de 100. Então, a Copa Rio Sul, a gente tem uma certa alegria em participar dela, né? A gente sempre tem um planejamento bacana. A gente sabe que quando começa o ano, a gente já vem logo a Copa Rio Sul na nossa mente. Os treinos geralmente começam em janeiro, então a gente já começa a vivenciar a Copa no começo do ano e vai até junho, julho no caso. Então, já tem seis meses do ano e é dedicado à Copa Rio Sul de Futsal. Em 2020, derrota por 5 a 3 para a Resende, no único jogo que deu tempo de disputar. E quando a Copa voltar, como vai vir o time de Piraí? Estreamos, tivemos apenas um jogo em casa contra a Resende, mas devido à pandemia, infelizmente parou tudo. Foi cancelado os jogos, o campeonato, mas a gente está na expectativa de voltar. Todo mundo animado para voltar aí e com ginásios cheios, de preferência. E como será que ficou a rotina do Russinho sem campeonato para jogar, hein? O começo foi bastante complicado, né? Porque as restrições foram, chegou ao nível máximo, né? A cidade onde Piraí principalmente parou tudo, fechou tudo o esporte. A gente, infelizmente, não tinha como praticar esporte. A gente estava dando a caminhada, dando a corrida, Só que não é a mesma coisa, né? Do que praticar o esporte diário que a gente praticava. A gente que é atleta ganhou um pouco mais de peso, normal. Mas agora, de pouco tempo para cá, voltou um pouco mais o esporte. A gente já está voltando de novo já a forma, já ir. Aí vai, até o final do ano, a gente já está de novo, zero quilômetro. E a cabeça, mudou? Essa pandemia deu uma reflexão boa na nossa mente, né? A gente tem que aproveitar os nossos momentos, não tem jeito. Curtir ao lado da família, dos filhos, porque a gente não sabe como é que vai ser amanhã. Agora, Rocinho, o que esperar do futuro? Rapaziada está tudo lá, só na expectativa de poder voltar. Voltar, rapaziada vai voltar. E tem uma rapaziada nova também para chegar aí, para somar. Piraí tem uma base bacana, expectativa muito boa. E Piraí vai vir forte.